Que ser o chão é essa que o beijo vãnça Que ser o chão é essa que o beijo vãnça Que ser o chão é essa que o beijo vãnça Que ser o chão é essa que o beijo vãnça Que ser o chão é essa que o beijo vãnça Que ser o chão é essa que o beijo vãnça Que ser o chão é isso 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 Que ser o chão é isso